Então pessoal, agora nós vamos entrar num assunto totalmente interessante, também super interessante também. Vamos falar sobre juros e porcentagem. Um assunto que está hoje bombando, porque o que acontece? Hoje os juros estão altíssimos, nós queremos ter descontos e saber. Então seja bem-vindo ao Pré-Enei, Professor Joca Online, assunto de agora, matemática financeira, juros e porcentagem. Porcentagem é uma proporção de um dado valor. A porcentagem é uma razão em que o denominador é 100, ou seja, x sobre 100, corresponde a x%. Então nós temos aqui um dinheiro e queremos saber qual é o correspondente, qual é a porcentagem. Então nós representamos dessa forma. Tá legal? E esse é um assunto que também tem dicas sensacionais. Vamos lá então. Calcule 20% de 400. Uma solução é essa aqui, 0,2 vezes 400, que dá 80, que é 80 reais. Bom pessoal, se você for pensar, 400 é 100%, é o todo. Então, se eu quero 10%, eu vou tampar a primeira casa aqui. Tampei aqui e ficou o quê? 40. Mas aqui eu estou querendo 20%. Então 20% é o dobro disso aqui. Vai dentro. Está lá. Uma maneira também de se fazer isso. Tá legal? Então, podemos fazer da maneira tradicional, que é pegando 20% dividido por 100, multiplicando por 400. Aí eu posso cancelar, cancelo, cancelo. Vai dar o quê? 20 vezes 4, 80. Tem várias maneiras. Aí você vai escolhendo a que você achar mais conveniente. Tá certo? Porcentagem é isso aí. Então, vamos lá. João recebe mensalmente um salário de 1.200 reais. No próximo mês, seu salário será reajustado em 20%. Qual é o novo salário de João? Bom, vou fazer daquela maneira legal lá. 1.200 é 100%. 10% eu tampo uma casa aqui. Como é zero, eu tampo. Então vai dar o quê? 120. Eu não quero não é 20%. 20% é o dobro disso aqui, 240. Então ele já recebia 1.200. Mais 20%, que é 240. Então ele vai ficar com 1.440. É o novo salário dele. Outras maneiras de resolver isso? Tem. Você pode usar o produto chamado cofator, que é 1,2 vezes 1.200. Você vai chegar a 1.440 também. Aí você fica a seu critério. Mas a princípio eu vou apresentar essa forma e depois nós vamos detalhando durante o curso outras maneiras. Tá legal? Uma loja oferece 20% de desconto sobre o preço de etiqueta de qualquer mercadoria. Quando o consumidor pagará por essa televisão, cujo preço da etiqueta é de 2.400. Agora eu estou querendo desconto. Desconto é subtaí. Mas vamos lá então. 20% que está querendo. 2.400, 100%. 10%? 240. 20% é o dobro. 480. O que eu tenho que fazer agora é pegar 2.400 menos 480. Se fosse 400, eu ficaria com 2.000. De 2.000 eu tenho que tirar 80. Então, 1920 é o preço da televisão. Então, se você não entendeu, você tem a oportunidade de rever esse vídeo, volte um pouquinho, dê uma pausa, volte um pouquinho e veja as contas. Tá legal? Para você ficar bem firme no conteúdo. Então, vamos lá. Juro simples é o rendimento recebido pela aplicação de uma certa importância durante um determinado tempo. Normalmente, a gente faz aqui uma escala de tempo. No tempo zero, no tempo um, no tempo dois, no tempo três. Existe uma aplicação que eu chamo de capital. Existe uma remuneração a esse capital, aquilo que eu ganho por ter aplicado aquele capital, que é exatamente a questão dos juros. E quando eu chego aqui, nesse momento aqui, eu tenho o chamado montante. O montante é o meu capital, que eu apliquei, é o capital mais aquilo que eu ganhei sobre o capital, que é o juros. Eu costumo falar, o que é o juro? O juro é CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. A taxa, normalmente você coloca a taxa em, por exemplo, 2%. Mas, na hora de você colocar na fórmula, você tem que colocar ela na fórmula de centésimos. 2 sobre 100. Então, eu utilizo também a fórmula CIT sobre 100. É uma forma de você lembrar. Juro, é CIT sobre 100. Capital, taxa e tempo sobre 100. Aí, quando você for colocar a taxa, basta você colocar no mesmo jeito que está lá. Se for 2%, você coloca 2% e o 100% já está lá dividindo. Está certo? Então, taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, se tiver 1 em ano, tem que estar em ano. Se tiver em mês, tem que estar em mês. Se tiver em dia, tem que estar em dia. Então, o que você tem que transformar uma coisa em outra? Se tiver tudo certinho, é só substituir na fórmula, ok? Bom, vamos lá. Então, primeiro, uma série de exercícios. O primeiro exercício. Um comerciante faz um empréstimo de R$ 8.000. A taxa é de 3% ao mês durante 90 dias. Qual é o valor dos juros a serem pagos pelo comerciante? Vamos colocar os dados aqui. O capital, então, é R$ 8.000. A taxa é de 3% ao mês. O tempo, 90 dias. Qual é o valor dos juros? Quer saber os juros? Só que aqui eu tenho mês e dia. É mais interessante transformar 90 dias em meses. Então, 90 dividido por 30, que cada mês comercial tem 30. Então, eu tenho, na verdade, 3 meses. Aí, eu vou usar, Joca, como é que é a fórmula mesmo? CIT sobre 100. CIT. CIT, o que é o C? É o capital. 8.000. A taxa, 3. Eu não preciso nem transformar, que já vai estar o 100 transformando. Tempo, 3 meses. Sobre 100. Agora, você vai fazer o quê? Simplificar. 0 com 0, 0 com 0. Então, aqui ficou exatamente 80 vezes 9. 80 vezes 9. 70. 8 vezes 9. 72. Com 0 ali, 720. Então, eu tive exatamente de juros, 720, que foi a remuneração desse período de 90 dias, ou equivalente a 3 meses. Tá legal? Tranquilo? Pause o vídeo, reveja o cálculo, se for necessário. É, aí nós vamos, conforme o exemplo 1, primeiro exemplo, o capital foi aplicado a juros simples de 5% ao ano, durante 2 anos e 4 meses, e rendeu 12.600. Ele rendeu 12.600. Qual foi o capital empregado? Bom, o que nós temos aqui? É, a taxa de 5% ao ano, ele, o tempo, 2 anos e 4 meses, o juros, o juros, 12.600, e ele quer saber o capital. Só que, 2 anos, aqui eu estou com 5% ao ano, e aqui eu tenho 2 anos e 4 meses. Então, eu poderia passar, ou a taxa para meses, eu posso passar tudo para meses, por exemplo. Se eu passar isso aqui para meses, o ano não tem 12 meses, então eu vou dividir 5 por 12. 2 anos e 4 meses, cada ano não são 12 meses, então fica 12 vezes 2, mais 4. Então, 24, mais 2, mais 4, 28 meses. Então, já está tudo ali, já dentro, aqui é o mês. Ah, como é que eu uso isso aqui, professor, joga? Está ficando complicado. Não, olha lá. Primeiro é o seguinte, é CIT sobre 100. Para facilitar, eu vou jogar esse 100 para cá. Então, vai ser J vezes 100, é igual ao CIT. Está certo? Mas quem que é o juros? Não é quanto que eu ganhei? 12.600, vezes 100, que é igual ao capital que eu não sei, a taxa que é 5 sobre 12, vezes o tempo, que é 28. Então, vamos lá. O que nós vamos poder fazer aqui? Será que eu posso simplificar alguma coisa antes? Posso, né, pessoal? Vamos pensar aqui, olha. Eu posso simplificar aqui, por exemplo, por 2, que vai dar 6, por 2, que vai dar 14. Esse 5 aqui, então, nós vamos ter... Esse aqui eu posso juntar. Eu acrescento dois zeros. E aqui eu vou ter capital vezes 5. Esse 5 aqui, eu passo para cá dividindo. Esse 14 também eu passo dividindo, enquanto o 6 eu passo multiplicando. Eu vou fazer um arranjozinho aqui. Vou colocar ele aqui. E o capital aqui. Então, vamos simplificar um pouco mais. Aqui por 2, dá 7. Aqui por 2, dá 3. Aí eu posso dividir isso tudo aqui. Eu posso dividir isso tudo aqui por 5, né? Posso dividir por 5 fazendo essa conta aqui. Então, vamos lá. Eu vou precisar de um pouco mais de espaço aqui para realizar essa conta. Então, vamos lá. Aí vai ficar assim. Capital é esse número, todo ele aqui, vezes 3, dividido por 5, vezes 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse valor, o 126 mil, na verdade é 1 milhão 260, dividir por 5. Aqui 2, dá 10. Então, aqui é 5, 25. Sobrou 10, dá 2. Fechou aqui. Esse 0, então sobrou. 252 mil. Certo? Vou multiplicar isso aqui por 3. 6, 0, 0, 0, 6, 15, 6 e 7. Então, agora ficou 7, 5, 6, 0, 0, 0, dividido por 7. Então, vamos fazer essa conta aqui agora. Pode ter preguiça de fazer conta, não. 7 mil, é, 756 mil, dividido por 7. Isso aqui por 7 vai dar 1, por 7 dá 0. Vou descer o 5, não posso dividir, coloco o 0. Vou descer o 6. Qual número que eu multiplico por 7 vai dar 8, vezes 7 dá 56, né? Fechou aqui o 0. Então, eu tenho mais 3 aqui, ó. Então, o meu capital vai ser 108 mil. Agora, a gente não pode ter preguiça de fazer conta, que alguma simplificação pode ser feita, mas a gente tem que fazer um pouquinho de conta também. Tá legal? Então, reveja o vídeo se você precisar e vá anotando aí no seu caderno. Tá bom? Até mais. Vamos passar para a próxima. Os juros compostos, ele é um, uma, uma, já, ele é diferente. Tá? É quando o capital é colocado a juros compostos e no final de cada período determinado, o juro produzido é somado ao capital para formar um novo capital e produzir juros no período seguinte. A fórmula dos juros compostos é montante é igual ao capital 1 mais a taxa elevado ao T, que é o tempo. Então, montante, M, montante, C, capital, I, taxa e o T, o tempo. É uma fórmula exponencial, então é uma fórmula que precisa de um pouquinho mais de detalhes. Eu vou descrevendo de acordo com os exercícios. Tá ok? Então, vamos lá. Quais são os juros produzidos na aplicação de R$ 1.000,00 na poupança a juros compostos de 10% ao mês, durante três meses sem retiradas? É, a gente pode perceber o seguinte, que eu tenho um capital que é de R$ 1.000,00, eu tenho uma taxa, uma taxa que é de 10% ao mês e eu quero fazer uma aplicação durante três meses. Então, mês com mês já bateu. Eu quero saber, sem retirar nada, durante esses três meses, o que vai ser? Montante é capital 1 mais taxa elevado ao T. Então, o montante aqui eu vou ter R$ 1.000,00 mais a taxa. Essa taxa eu tenho que transformar ela em decimal. Então, aqui é 10 sobre, então a taxa é 10%, é 10 sobre 100, que é 0,10. Eu posso colocar como 0,1. Elevado ao tempo, 3. Então, o meu montante vai ser 1.000, 1,1 elevado a 3. Olha, tem algumas coisas aqui que são interessantes, que tem que ser, de certa forma, decoradas ou entendidas. Por exemplo, 10%, se eu tenho 10%, é 1,1. Se eu aplico, se eu multiplicar isso aqui por 1,1, eu vou ter 1,21. Então, isso aqui é o quê? É 1,1 elevado a 2. Se eu multiplicar 1,21 vezes 1,1. Então, aqui, olha, eu vou ter 1,21. Então, eu vou ter 3, 3. Então, eu vou ter 1,331. Então, 1 vírgula, isso aqui é 1,331. Normalmente, em concurso, eles pedem 1,2, que é 1,21, que você deve saber. E também não é muito difícil fazer 1,3. É 1,1 elevado a 3, que vai dar 1,331. Então, o montante aqui agora vai ser 1.000 vezes 1,331. Como multiplicar por 1.000 e deslocar 1,3 vezes para a direita? Nós vamos ter 1.331. Então, o meu montante vai ser...